Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio E hoje eu vou mostrar pra vocês um pequeno resumo de tudo o que aconteceu no canal Desbrava Rio no ano de 2018 Então não sai daí e bem-vindo a nossa retrospectiva 2018 Galera, antes de a gente rever os melhores momentos dos vídeos do canal Desbrava Rio 2018 Eu quero pedir pra você dar aquele like maneiro aqui no canal Se inscrever se você ainda não é inscrito e ativa as notificações Ativa aquele sininho de notificações pra poder você ficar sabendo quando sair coisa nova aqui no canal Porque 2019 promete e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum vídeo Galera, uma das coisas que marcou bastante no ano de 2018 foi a Adventure Sport Fair Pela primeira vez eu estive lá na Adventure Sport Fair e cara, você precisa conhecer essa feira Pra quem não sabe, a Adventure Sport Fair é uma feira de aventura, esportes radicais, turismo De tudo aquilo do universo outdoor e foi muito bom estar lá Lá eu vi o que tem de novidade em equipamentos, as novidades das empresas tudinho que estavam lá E também fiz mergulho, mergulhei no tanque da Nau A Nau é uma das maiores empresas de mergulho que tem no Brasil e no mundo também E eles instalaram um tanque lá de mergulho, eu pude participar do mergulho E também fiz escalada e uma queda livre Isso vocês ainda não viram, mas vocês vão ver agora nos próximos vídeos agora de 2019 E lá eu pude conhecer uma galera muito legal Na realidade alguns eu já conhecia do WhatsApp, de conversa à distância, de conversa por mensagem Mas lá eu pude conhecer eles pessoalmente E foi bem legal porque eu pude ver que realmente os caras são muito gente boa E esse ano também eu pude mostrar pra vocês alguns equipamentos Teve alguns equipamentos que eu adquiri durante o ano E eu pude estar mostrando pra vocês, fazendo review aqui Além dos kits também Mostrei um dos últimos kits agora, foi o kit de cozinha Que você pode estar vendo aqui nos cards E se você quer ver os outros, só entrar na nossas playlists sobre equipamentos Você vai ter lá uma playlist de equipamentos E vai poder estar vendo vários equipamentos que eu tenho E que recomendo a vocês Se tem uma coisa que eu fiz bastante em 2019, foi comer Comi bastante Fui acampar com os desbravadores E lá criamos os desbrava-chef Ou masterchef mateiros E eu pude comer bastante E o sabor, o importante é o sabor Provar o macarrão, o macarrão dali Dá uma puxou, vamos vencer aqui E em 2019 também não vai ser diferente Já tem aqui, ó, ração operacional da aeronáutica Com os cumprimentos lá do GSE E o Antônio Roseira do lado R E um dos próximos vídeos que vão fazer lá da playlist sobre alimentação Vão abrir essa ração aqui, ó E vão passar pra dentro E eu vou falar pra vocês Como é realmente essa ração Beleza? Também tivemos algumas notícias ruins Ou passamos por alguns momentos complicados E finalmente eu comecei o meu curso de rapel Ainda não terminei, ainda tô dando sequência a ele E em breve vai ter mais vídeos aí Com mais aulas Curso de formação especial de rapel Do Claudio César da Oeste Radical Então se você ainda não viu Tem aqui uma playlist também Que você pode estar acompanhando aí Saber como é esse curso de rapel E durante uma aula Você pode ver também que até o meu filho, o Gabriel Pôde participar também Ele fez um rapelzinho lá bem legal Perdeu o método que ele tinha de rapel E já tá querendo fazer de novo E é uma coisa que eu recomendo Se você faz essas atividades de aventura Leva seu filho, leva sua filha Bota elas também no caminho Pra poder se aventurar E é claro que eu não podia deixar de mostrar pra vocês Algumas das atividades que eu fiz junto com os desgravadores Ok? Entre elas foi o desfile de 7 de setembro E é claro que 2018 não foi só isso Teve muito mais aventuras Mas eu não vou ficar comentando uma por uma Porque vai ficar um vídeo muito longo Mas eu vou deixar um trechozinho aqui pequenininho De cada um pra você relembrar E se você ainda não viu Vai aqui nas nossas playlists Pra poder assistir tudinho Tchau 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 E já falamos de 2018 que tá ficando pra trás E já estamos já pensando em 2019 Pra começar o ano bem Vou estar junto com os desgravadores No Campuri Sul-Americano Então você que é desgravador Pode me procurar lá No Campuri Sul-Americano Na DCA Lá em Barretos Que eu vou estar lá Vou estar na Semana Alpha Além disso já tenho outras coisas já engatilhadas Já sendo preparadas Pra vocês poderem curtir Em 2019 Entre elas Vou estar fazendo Pico da Bandeira Vamos ver Agora sai Espero que agora saia o Pico da Bandeira Que é o terceiro ponto mais alto do Brasil A travessia Petrópolis-Terezópolis Que também esse ano sai de 2019 Que é uma das travessias mais lindas do Brasil Pico das Agulhas Negras Que é o ponto mais alto aqui do Rio de Janeiro Outra coisa que eu vou estar mostrando aqui E eu tenho certeza que você gosta São os acampamentos Vou voltar a fazer acampamento sozinho Sem equipamento Aquele acampamento de sobrevivência Lembra que esse ano de 2018 Eu quase me dei mal nenhum Passei e foi um perrengue Lembra? Mas eu estarei voltando lá E vou mostrar pra vocês Tudo que pode acontecer Durante um acampamento Que a pessoa faz sozinho Lembrando Que eu não recomendo Ninguém ali acampar sozinho Sempre procure amigos E outras pessoas Pra poder Você não estar sozinho Porque imprevistos acontecem E é isso que eu quero mostrar pra vocês E eu vou estar mostrando também Alguns equipamentos Mais equipamentos bem legais E como ele pode ajudar E facilitar a sua aventura E além disso Vou estar testando eles Até o limite Até onde o fabricante Fala que ele aguenta Outra coisa que vamos Começar a falar mais É sobre turismo Turismo e viagem Então você que gosta de viajar Você que quer começar a viajar Então se prepara Porque vamos fazer vários vídeos Com assuntos de viagem Dicas Bate-papo Coisas que vão te ajudar A fazer a sua viagem bem legal Então se prepara Porque aí vem várias dicas E você vai poder acompanhar também Porque eu vou estar fazendo Algumas viagens também Então você vai poder acompanhar As viagens que eu vou estar fazendo Se passar algum perrengue Eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês também Como sair desses perrengues Beleza? E eu tenho certeza Que te deu um pouco de curiosidade Nas coisas que vai acontecer em 2019 E também Que você já está com vontade De pegar a sua mochila E ó Partir pra uma aventura Tá ok? O canal de Brava Rio Vai estar fazendo algumas parcerias E vai te ajudar a fazer isso Por quê? Vamos estar com parceria Com algumas lojas Com alguns sites E você vai poder ter desconto Nos seus equipamentos Você vai poder ter desconto Em algumas aventuras Aqui no Rio Ok? Então eu aguardo você Se você quiser se aventurar Também comigo aqui no Rio É só entrar em contato Que a gente planeja Do Dinho E faz a aventura junto E se você é um inscrito Aqui no canal Me segue lá no Twitter Me segue lá no Facebook E está sempre acompanhando E quer ajudar o canal Você vai ter a sua oportunidade De ajudar o canal Mais diretamente Não só com as curtidas E os compartilhamentos Além disso Você vai estar podendo ajudar De uma forma mais direta E Além de estar ajudando De uma forma direta Você vai ter também Algumas recompensas Bem legais Tá ok? Espera que vem muita coisa boa aí Para essas pessoas Que vão estar apoiando Aqui no canal De Brava Rio De uma forma mais direta Ok? Então galera Fica atento aqui No canal de Brava Rio Se inscreva Se você ainda não é inscrito Caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo E ó Ative as notificações logo Para você saber Dessas novidades Que dito em 2019 E feliz ano novo E que Deus abençoe você Abençoe sua família E que 2019 Seja repleto De muita saúde Muita alegria Prosperidade E muita aventura Beleza? Então Te vejo em 2019 Na próxima aventura E aí E aí E aí E aí